Não vai vingar, a nossa rede é pobre. Nenhum jeito que o Pimentel falou que no Japão funciona bem e lá o DEC é... A nossa rede elétrica, infelizmente, é pobre. O PLC não vinga aqui, a gente já tentou. Eu fui um dos que mais incentivei, porque eu participei de vários grupos, incentivei vários distribuidores a fazerem teste com o PLC, mas parece que existe um estigma. E eu gostaria de ver o PLC funcionando, porque realmente ele pode ajudar bastante em alguns casos. O caso de Évora, por exemplo, que é uma cidade onde as paredes têm um metro de largura, você pode pôr o RF que você quiser lá, que não vai funcionar. Então, existem situações que você vai precisar. Mas no Brasil, você pode ver que não tem um projeto, se estiver lá em Nassemig, são 200 memeridores que estão utilizando o PLC. Infelizmente, a gente não teve a disponibilidade, o interesse da distribuidora de fazerem esse teste mais profundo. Mas a realidade é que nossos padrões de rede hoje, o material usado hoje em cabo, não suportam isso aí. Você coloca a PLC, é um ruído tremendo e você não consegue viabilizar. É uma realidade, tá? Isso falando do estado de São Paulo, hein? Estou falando lá no Nordeste. Vamos separar um pouco as coisas aqui, tá? Smart Grid já existe no Brasil há décadas, né? Você falar em Smart Grid é um contexto de automação, comedição em alguns fatores. A automação da distribuição, todas as distribuidoras têm que investir. Senão, elas morrem. Não tem jeito. A automação da distribuição é um investimento maciço de todo distribuidor. Essas transferências automáticas, o self-healing, hoje existe tranquilamente. E isso, nós somos, vamos dizer assim, top no mundo. Nós temos transferência automática entre três circuitos, coisas que não acontecem no mundo afora. E foi desenvolvido aqui dentro, tá? Então, isso acontece de uma maneira muito fácil. E já existe. Isso não é coisa de futuro. A outra coisa que se bate bastante, se confunde muito o Smart Grid com o Smart Metering, que é a parte de medição eletrônica em si, conectada, onde você vai ter informações dos clientes e do circuito. Isso realmente é um problema. Mas o problema não é só o medidor em si ou a tecnologia embarcada no medidor de comunicação. O mais importante para isso é a infraestrutura de telecom. Porque se você comparar o medidor, ele não tem muita alteração. Qual a diferença do medidor eletrônico para o medidor inteligente? É a placa de comunicação. E aí, depende, ele pode ser um 3G direto, pode ser PLC, pode ser RF. Isso também não é caro. O problema é o backhaul. Quem banca tudo isso? Esse é o grande X da questão. O grande X da questão do Smart, ou seja lá o que for, em termos de internet e das coisas no futuro, é a infraestrutura de telecom. Esse é o grande X da questão que o governo precisaria resolver. Porque o backhaul é muita grana. E ninguém vai investir assim à toa. Até porque o retorno hoje, todo mundo sabe como é que está o setor elétrico. As distribuidoras não têm dinheiro para fazer esse investimento. E fazer um investimento, acho que, eu pelo menos tenho uma visão dessa, eu acho que toda a sociedade estava esperando que as distribuidoras fossem investir nessa infraestrutura de rede. Porque não adianta a gente querer fazer uma rede aqui única. Acho que a rede tem que ser multi-service. Ela tem que atender a água, tem que atender a energia, tem que atender a internet das coisas. Precisa ser uma coisa muito bem feita. E é isso que vai ser o diferencial de você poder ter uma internet das coisas ou não. E começa por aí. Acho que todo mundo estava apostando na distribuidora. Infelizmente, toda a distribuidora do país está tão falida. Não tem dinheiro. E não vão andar. Enquanto não repassar essa crise, infelizmente não vai estar. Mas a questão do smart grid, do smart city, para todo mundo, e aí que acho que entra o governo, é a infraestrutura de telecom.